O verde para a tradição serrana apresentar o enredo Os sonhos dos imigrantes viraram realidade A tradição da passarela, canta a tarantela Clássico bailar dos colibris Vamos que vamos Ao brilho da coroa soberana Reflete em nossa garra, nossa gana Com muito orgulho eu sou a tradição serrana Alô nação italiana! Alô tradição serrana! Pôs no coração! Pra cima deles tradição! Pôs no cavalo! Alô nação italiana! Alô tradição serrana! Pôs no coração! Vieram de além mar Pôs no mar, Ricardo da tradição! Atravessaram o oceano Sem saber nenhum o que iriam tomar Só as laboras de café a esperar No princípio foi difícil, mas valeu o sacrifício Pois se apaixonava então! Por esse clima tão ameno e saudável E a ventilidade desse chão! Com muita fé em São Genaro Nas fazendas se espalharam Com toda esta grande nação! Valeu, Aurí! E em terras frias capixavas Se instalaram fazendo cultura Seu costume e tradição Contribuindo com a misturização Outra mão na mata Contra e borrata Samba, bloco, cara de pau! Samba aí, bloco, cara de pau! Samba aí, turma de orixares! Tradição serrana! Viu com cara de pau! Aê, claro, bosta! Fábio Santana, paulão! A turma toda aí! Alô, alô! Cara de pau! Fábio Santana, paulão! Uma canção tão linda e sigela Retratando as telas Do meu carnaval E hoje Hoje a nação italiana Vem feliz brilhar na passarela Vem cantar com a tradição serrana Numa sobosa Alô, na dancela E hoje Hoje a nação italiana Vem feliz brilhar na passarela Vem cantar com a tradição serrana Numa só voz Alô, na dancela Vieram, vieram de arremar Atravessaram o oceano Sem saber nenhum o que iam tomar Bom, estamos aqui nos preparando Para, daqui a pouco O desfile do bloco cara de pau Na ala do município de Ibirassu Sobre os imigrantes italianos Na escola de samba, tradição serrana Nossa fantasia aqui Aqui atrás tem escrito Café 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 Tem alguma coisa escrita aqui Café Café do Brasil Café do Brasil Vamos sair dentro de mais alguns instantes Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se não me deram Keijinho não Cadê Onde tem queijinho Olha ele Queijinho Aqui okejinho Tem queijinho Me da um pedacinho I Ronaldo os queijinho bom queijinho de primeira qualidade Todo mundo ed Meinung Venda nova o senhor também Graças a Deus é né então tá me orgulho ajudando aqui a tradição serrana aí a ganhar o carnaval, nós vamos ganhar o carnaval vamos ganhar o carnaval aí bom, bom demais bom, bom demais né isso aí cadê a nossa? vocês são de onde? são de venda nova também? são de venda nova? depois procura lá no youtube a internet, foto com vocês aí aí ó, bacana isso, venda nova também? venda nova né, tá bom, isso ó tá filmado aí, vai pro youtube procura no youtube lá na internet isso, tá bom aqui é o pessoal chegando aí lá de São Serrano aqui com o pessoal de venda nova do imigrante aqui ó venda nova do imigrante, vem todo mundo aqui venda nova aqui ó está sendo focalizado aqui, olha o pessoal aí sendo focalizado aqui, filmado aqui fotografado aqui bom, nós estamos aqui no carnaval capixaba 2003, hoje é dia hoje é dia 1º de fevereiro né 1º de fevereiro, amanhã é dia 2 hoje é dia 1º de fevereiro? 1º de fevereiro 1º de fevereiro né você veio de onde? Santa Tereza Santa Tereza Santa Tereza, é mesmo? isso e vocês vieram em quantos grupos pra cá? 1 ônibus 1 ônibus lotado aqui 3 ônibus 3 ônibus 3 ônibus de Santa Tereza então não tem pra ninguém né tá que São Serrano vai ganhar o carnaval né se Deus quiser se Deus quiser é isso aí com a ajuda de Santa Tereza vai bem tá bom então falou depois vocês procuram no Youtube na internet procura na internet aí falou tá bom tchau tchau aí ó pessoal chegando falou opa tudo bem meu amigo tudo bem beleza você veio de onde? que lugar? Santa Tereza Santa Tereza também pro carnaval aqui da tradição serrana não é isso? tá bom tá bom feliz carnaval aí aí tudo bem vamos lá vamos chegando e aí meu amigo tudo bem? cuidado aí cuidado aí como é que tá você? cadê Bruno? tá aí não? vem não? tem que vir rapaz fala que tem que vir tem que vir de onde? Santa Tereza Santa Tereza também opa já encontrei o pessoal de Santa Tereza ali atrás tá bom qual o seu nome? Oxone e você? Taiade tá bom então então filmando aqui ó você vai ser filmado ali pela televisão também ó tá vendo? pro Youtube da internet e pra televisão aí também ó aí é isso aí falou muito bom hein 1 1 1 1 3 Eu sou a tradição